É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Eduarda, fala a verdade, você não perdeu o Iphone, cê perdeu a virgindade O Iphone cê vendeu, pra usar droga no bar Você não perdeu o Iphone, cê perdeu a virgindade O Iphone cê vendeu, pra usar droga no bar Eduarda, fala a verdade, Eduarda Eduarda, fala a verdade, você não perdeu o Iphone, cê perdeu a virgindade O Iphone cê vendeu, pra usar droga no bar O Iphone cê vendeu, pra usar droga no bar O Iphone cê vendeu, pra usar droga no bar Eduarda, fala a verdade, Eduarda Eduarda, fala a verdade Eduarda não tem jeito, porque ela é secultor Ela gosta de beber, pra apanhar e não sentir dor Toma tapa na cara, na pepeca e no popô Toma tapa na cara, na pepeca e no popô Eduarda não tem jeito, porque ela é secultor Ela gosta de beber, pra apanhar e não sentir dor Toma tapa na cara, na pepeca e no popô 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 Obrigado.